Vamos, começamos com os confrontos da Bolívia. Os times da Bolívia, então, foi ao Paris, Oriente, Petroleiro, Jorge Wilstermann e Guabirá. Guabirá. Guabirá, quarta participação na Comebol Sul-Americana. Em 2021 também participou e foi eliminado na primeira fase. Veremos o rival de Guabirá, que vai jogar o primeiro partido em condição de local. Jorge Wilstermann. Jorge Wilstermann, então, sexta participação. Participou também já da Comebol Sul-Americana no ano 2021, que foi eliminado na primeira fase. Oriente Petroleiro. Oriente Petroleiro, nona participação na Comebol Sul-Americana em 2020. Também participou e caiu na primeira fase. O rival do Oriente Petroleiro será... Royal Paris. Royal Paris, segunda participação para este equipo boliviano, que jugará o primeiro partido em condição de local. Passamos com Chile, então, ao seguinte pote, o número 2. Confrontos de Chile. Chimichilenos, então, União, La Calera, União Española, Deportes Antofagasta e New Blancy. Deportes Antofagasta. Deportes Antofagasta. Deportes Antofagasta faz sua terceira participação na Comebol Sul-Americana. Em 2021 também participou e caiu na primeira fase. Su rival, que jogará o primeiro partido como local, será... União Española. União Española, quarta participação. A última foi em 2019, quando chegou até a segunda fase. Continuamos com os times chilenos. União La Calera. União La Calera, terceira participação, participou a última vez em 2020. Foi até as oitavas de final. Deportivo Yumblense. Deportivo Yumblense, jugará o primeiro partido em condição de local, ante União La Calera. Será sua segunda participação. não joga a Comebol Sul-Americana desde 2008. Um retorno esperado. Passamos com os equipos de Colômbia. Games colombianos, então. Júnior, América de Cali, La Equidade Independiente Medellín. Júnior. O Júnior, então, oitava participação na Comebol Sul-Americana e foi vice-campeão em 2018. Da competição. Conoceremos ao rival de Júnior. Lá Equidade. Lá Equidade, o quadro assegurador, então, esta chave se vai definir em Barranquilla. Séptima participação. No último ano, 2021, também estuvo classificado. Quedou eliminado em fase de grupo. América de Cali. América de Cali, então. Começa como visitante, fecha em casa, faz sua quinta participação na Comebol Sul-Americana. Independiente de Medellín. Muito bem, Independiente de Medellín. Muito bom cruce se vem em Comebol Sul-Americana. Em esta primeira fase, quinta participação para o equipo que começará esta chave em Atanasio Girardot. Passamos aos equipos do Equador. Games equatorianos, então. 9 de outubro, Liga de Quito, Muxucruna e Delfini. 9 de outubro, Liga de Quito, Muxucruna e Delfini, faz sua estreia, então, na Comebol Sul-Americana. Começa como visitante, termina em casa. Delfim. Mirá vos, Delfim de Manta se dá um cruce de equipos que debutam na Comebol Sul-Americana. a primeira participação para o equipo de la Ciudad de Manta, de la bellíssima Ciudad de Manta, Delfim, ante 9 de outubro. Liga de Quito. Liga de Quito. Liga de Quito, então, é o clube equatoriano com mais participação no torneio. Foi campeão. Quarto. O dia de Quito, em 2009. Muxucruna. Muxucruna será o rival, então, da Liga de Quito. Se define no Casablanca de Quito. Segunda participação para Muxucruna. Hacemos repaso, então, Marina, de como ha quedado, até aqui, integrado o quadro de esta primeira fase da Comebol Sul-Americana. Então, os confrontos entre os times da Bolívia, Jorge Wilson contra Guabirá e Royal Party contra Oriente Petrolero. Os chilenos se vão cruzar do seguinte modo, União Española ante Deportes Antofagasta, Deportivo Newblense ante União La Calera. Os chilenos colombianos, a equidade contra Júnior e Independiente Medellín contra América de Cali. En cuanto aos equipos ecuatorianos, Delfín de Manta vai ser o rival de 9 de outubro, Mientras que Muxucruna será o rival de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pasamos ao seguinte passo, que é justamente a outra fase. Os outros equipos. Exatamente. Nos faltam quatro países. Vamos com Paraguai, Fred. Vamos. Guaireña. Guaireña, então, segunda participação na Comebol Sul-Americana em 2021, também participou do torneio, mas caiu na primeira fase. Veremos o rival de Guaireña. Nacional. Nacional, octava participação. Já estuvo no 2021, a última vez que assistiu a este certamen, foi eliminado também na primeira fase. General Cavalheiro. General Cavalheiro, outro estreante da Comebol Sul-Americana, chega à competição, começa como visita e termina em casa. Muito bem. Sol de América. Sexta participação para Sol de América, que vai, então, por uma revancha. Porque em 2020 quedou eliminado na segunda fase. Pasamos com os equipos de Perú. Os times peruanos, então, Melgares, Cienciano, Sport Boys e Ayacucho. Sport Boys. Sport Boys, outro time que faz, então, sua estreia na Comebol Sul-Americana. Conoceremos a sua rival. Ayacucho. Ayacucho, quarta participação em 2014, caiu na primeira fase. Aqui entre os equipos peruanos, temos a um campeão de Comebol Sul-Americana, como foi Cienciano. Veremos em que condição vai jogar na primeira fase, se primeiro como local ou primeiro como visitante. Melgares. Melgares. Sexta participação na competição, participou também em 2021. Melgares, então, começa como visita e termina em casa. Está a sua resposta, então, Juan. Cienciano. Melgares do Cusco jogou o primeiro partido em condição de local. Cienciano. Campeão no ano 2003. Um muito bom duelo, hein? Cienciano ante Melgares de Arequipa. Dos equipos com muita tradição e com muitos enfrentamentos entre si. Pasamos aos equipos do Uruguai. Uruguai, então, Cerro Largo, Montevideo Wanderers, Liverpool e Hiberple. Cerro Largo. Cerro Largo, terceira participação. Também em 2021 participou da Covemão Sul-Americana, caiu na primeira fase e começa como visitante. Montevideo Wanderers. Montevideo Wanderers, quarta participação. La última foi na linha de 2019, para o equipo de la capital. Caiu no octavo de final, naquela oportunidade. Vamos. Próximo confronto entre times do Uruguai. River Plate. River Plate. Desce na participação. Em 2015, River Plate chegou incluso na semifinal da Covemão Sul-Americana. Liverpool. Liverpool. Liverpool, o rival de River Plate, em 2020 caiu na segunda fase. Será a sua sexta participação na Colmebol Sul-Americana. Terminaram os equipos do Uruguai. Agora tocam os equipos de Venezuela. Chimes da Venezuela. Então, Deportivo Laguair, estudiantes de Mérida, metropolitanos e irmãs colmenares. Metropolitanos. Metropolitanos, segunda participação na Covemão Sul-Americana. 2021 participou. Caiu na primeira fase. Estudiantes de Mérida. Estudiantes de Mérida, o rival de metropolitanos. Quarta participação. La última vez que estuvo aqui foi no ano 2020. Quando quedou eliminado na segunda fase. Deportivo Laguaira. Deportivo Laguaira. Quarta participação na Covemão Sul-Americana. Em 2018 chegou às oitavas de final. Irmãs colmenares. E em um certame neste ano, nesta edição, com tantos debutantes, tinha que tocar para cerrar o sorteio. Um equipo que estará presentándose por primeira vez na história. Na Colmebol Sul-Americana. Ha quedado definido o quadro. Marina, já, então, desta primeira fase da Colmebol Sul-Americana. Os invitamos a repasá-lo. Vamos repasar, então, os times paraguaios. Confrontos entre os times paraguaios. Nacional contra Guaireña e Sol de América contra General Caballero. Os peruanos. Ayacucho ante Sport Boys. Cienciano ante Melgara. Os times do Uruguai. Montevideo Wanderers contra Cerro Largo. E Liverpool contra River Plate. Os venezolanos. Estudiantes de Mérida ante Metropolitanos. Hermanos Colmenares será rival em esta primeira fase de Deportivo Laguaira. E vamos lembrar também os confrontos entre os times bolivianos. Então, ficou desse jeito. Jorge Wilstermann contra Guabirá e Royal Party. Contra Oriente Petrolero. União Española ante Deportes Santo Fagasta. E Deportivo Newblense ante União La Calera. Confrontos entre os times da Colombia. La equidade contra Junior. E Independiente Medellín contra América de Cali. E cerramos este repaso con os equipos ecuatorianos. Delfín de Manta ante 9 de Octubre. Doce equipos debutantes frente a frente. Y Mujuk Runa ante Lega Deportiva Universitaria de Quito. Equipo que já conquistou esta Colmebol Sudamericana en el ano 2009.